Tô fazendo money mais que o Pablito E pilha dinheiro se tornou meu vício Pescoço amarelado, perfume caro Sempre atualizado, na régua de fato Tô fazendo money mais que o Pablito E pilha dinheiro se tornou meu vício Pescoço amarelado, perfume caro Sempre atualizado, na régua de fato Tô fazendo money mais que o Pablito E pilha dinheiro se tornou mineiro Pelo menos que o Pablito E pilha dinheiro se tornou meu vício Pablito E pilha dinheiro se tornou meu vício Tô fazendo money mais que o Pablito E pilha dinheiro se tornou meu vício Pescoço amarelado, perfume coro Sempre atualizado, na régua de fato Eu sou o Pabllo de mim, eu sou o Pabllo de mim Eles podem aceitar meu negócio Ou aceitar as consequências Pabllo de mim, eu sou o Pabllo de mim